O setor do turismo talvez tenha sido aquele que sofreu mais na pandemia. Afinal de contas, houve um desequilíbrio pela inexistência de turistas no momento daquele de crise em que estava em jogo a vida de cada um. Ninguém pensava em viajar. Isso representou um abatimento para todo o segmento. E observe que o turismo tem 56 diferentes operações. Do transportador, ao hoteleiro, chegando na ponta ao vendedor de coco na praia. Então, todo esse mecanismo sofreu. E o que é que nós estamos observando agora? Se saiu do zero para o 100, porque o turismo vive um momento de euforia. E a gente sente isso, por exemplo, nessa reportagem que foi apresentada. Desde o vendedor de praia, ao gerente de hotel, ao presidente de entidade representativa do trade turístico, é uníssono, essa voz de expectativa e de euforia. Complementando este quadro, e não podemos deixá-lo de lado, é que um ponto falho de Natal nessa área, o aeroporto sem dono, o aeroporto com entrega a uma empresa que não tem interesse nele, já está com data marcada para fazer o leilão do seu próximo gestor. 16 de maio, maio está próximo, e o carnaval está chegando, e os turistas também.